E aí pessoal, eu sou o Rodrigo E você é muito bem-vindo aqui ao canal Atena Games Hoje eu vou fazer aqui um vídeo sobre estratégia de corrida e traçado da pista da Espanha Essa etapa aqui eu fiz ele para a Mercedes Podem olhar aí Asa, transmissão, geometria, suspensão, freios, pneu Eu vou falar sobre a estratégia das corridas pessoal De 25%, 50% para quem joga online e joga campeonatos E 100% também, tem uns campeonatos aí de 100% Vamos aqui para a pista Bom pessoal, essa pista aqui é uma pista difícil Eu não gosto dessa pista Uma pista na minha opinião ultrapassada para a Fórmula 1 Ela só tem essa reta dos boxes aqui para ultrapassar A não ser que o adversário erre Uma pista técnica E que desgasta muito o pneu As estratégias aí de pneu para a corrida Se você jogar uma corrida de 25% É vermelho e amarelo Não tem segredo Numa corrida de 50% Você tem duas opções Vermelho, amarelo e amarelo Ou vermelho e branco Eu já fiz as duas E o que eu aconselho Se você está de Mercedes, Ferrari, Red Bull Faça duas paradas Para você andar sempre rápido Claro, desde que não haja safety car Você faz vermelho, amarelo e amarelo Se você estiver com a Mercedes, Ferrari Ou Red Bull Se você estiver com os carros mais fracos Intermediários Faça uma Vá de vermelho e branco Uma parada só Dá para fazer isso de Mercedes também? Ferrari? Dá Só porque no final da corrida Você vai estar se arrastando E o outro cara aí Que estiver de Mercedes ou Ferrari E ele vai te alcançar Tá Por que Que eu aconselho Você fazer duas paradas Com os carros mais rápidos? Porque Você tem motor Tem um carro melhor Para ultrapassar nessa reta Se você tem um carro intermediário Tipo Renault McLaren Essa reta aqui é muito difícil Ultrapassar Você tem que entrar muito próximo Para no final dela Você ultrapassar E se você não tem um motor potente Um carro Que tenha motor potente Você dificilmente vai conseguir Ultrapassar alguém aqui Principalmente se for um piloto Mais experiente Então Se você estiver com um pneu mais rápido E um carro mais rápido Você vai ultrapassar tranquilo Tá Então Só relembrando aí Mercedes, Ferrari e Red Bull Eu aconselho duas paradas Claro Isso é de piloto para piloto Se você quiser fazer uma também pode E com os outros carros Eu aconselho vermelho e branco Para uma corrida 100% Faça duas paradas Faça duas paradas Porque a vantagem é muito grande Quem faz duas paradas Por quê? Suponhamos que Sem Sem Uma corrida 100% Seja 70 voltas Tá E você vai dar 25 voltas Com pneu vermelho 20 voltas Eu não sei Eu nunca corri aqui 100% Corri mas no F1 2018 Então não tem muita referência Mas assim Suponhamos que 70 voltas Você vai dar 25 voltas De pneu vermelho Então você vai dar 55 voltas De pneu branco Andando um segundo Mais lento por volta Ou até mais Então não vale a pena Se for uma corrida 100% Faça duas paradas Independente do carro Tá Que você vai ganhar tempo Vamos Vamos aqui para Para as dicas de Do traçado Traçado ideal Aqui para você Fazer certinho Você vai vir rasgando A reta de oitava E você vai frear Na placa Entre a placa de 50 e 100 Você vai frear E vai jogar para a quarta Aqui mais ou menos Você já vai começar a frear E reduzir Você pode fazer ela de quarta Ou quinta De quarta é melhor Porque o carro vai embicar melhor Você pega aqui Só um pedacinho da zebra Pode vir de quarta Ou subir quinta Não peguem essa zebra Aqui da esquerda Se você pegar ela acelerando Você vai rodar Passa um pouquinho Longe dela Tá Aí você vai vir de quinta E vai jogar a sexta O que eu aconselho aqui Dá uma abridinha aqui Um pouquinho E joga Você vai estar de sexta Você vai conseguir fazer essa curva Sem tirar o pé do acelerador Claro que Isso demanda treino Aí vai pedir sétima Vai gritar Você joga sétima Não faz ela aqui Tudo de fora Tenta fazer ela Um pouquinho mais para dentro Não muito para dentro Mas no meio Você vai ganhar um pouquinho de tempo Se você espalhar muito Você tem que andar mais Eu falo A curva Totalmente aberta Você vai andar mais espaço Mais asfalto Entenderam aí Aqui você vai chegar De sétima Ou oitava Sétima gritando Ou oitava Um pouquinho aqui Antes da placa da Pirelli Você vai começar a frear E vai jogar Quarta ou terceira Quarta costuma dar uma espalhadinha Você joga terceira E joga quarta rapidão Aqui vai estar de terceira Aí você joga quarta Vai fazendo Aí sobe Quinta Sexta Sexta Aqui pessoal É meio extintivo A frenagem dessa curva Você vai estar gritando Ela de sexta Ou vai estar de sétima marcha Qual que é o ponto de frenagem Aqui Para quem não usa a linha É mais ou menos aqui É mais ou menos aqui Com a roda Com a roda quase no Rolex Terceira e sai acelerando Pode pegar um pouquinho Dessa zebra aqui Não tem problema E aqui você vai estar de sexta Gritando Ou de sétima marcha Eu aconselho sétima Deixa eu só dar uma rézinha aqui Para mostrar direitinho O ponto de frenagem Para vocês Quando começar Essa zebrinha branca Aqui Você vai reduzir Para a quarta Freando Vai frear um pouco Vai reduzir Para a quarta Vai pegar um pedacinho Dessa zebra aqui Aqui Vai jogar a quinta E você pode pegar Um pedacinho aqui Muito cuidado Esse S aqui Faz você rodar muito fácil E faz você cortar Os limites da pista E tomar Um aviso Para você ser punido Aí você vai vir aqui De sexta Aqui dá para fazer De dois jeitos Pessoal Se o carro estiver pesado Eu aconselho sexta Você vai vir de sexta Aqui Vai gritar Você solta o acelerador E vem Se o carro tiver Tanque vazio Dá para fazer de sétima Mais no final da corrida E você vai tirar O pé do acelerador também Você não freia Você só tira o pé do acelerador E vem fazendo a curva Fazendo a curva Aqui ó Não pega assim né Porque senão você vai Você vai Errar Essa zebrinha aqui Ela é baixa Mas a entrada dela Que se você pegar Bem a entrada dela Ela vai jogar Seu carro E você vai perder Ele Tá Então cuidado Com essa zebra aqui E ela também Dá corte de curva Cuidado Tenta pegar Pegar ela Só a pontinha dela Se pegar Aqui você vai estar De oitava né Gritando aqui Oitava Oitava marcha Você vai começar Você vai começar a frear Nessa plaquinha preta Aqui ó Antes de 100 Você joga aqui ó Na plaquinha preta Ali naquele refletorzinho ali ó Um pouquinho Essa da placa de 100 Você joga a sétima E começa a redução Você vai reduzir Até a segunda Vai vir Pega só um pouquinho Da zebra aqui ó Um pouco Senão você perde Ela vai te jogar Nessa parte verde aqui Onde eu vim agora Segunda Terceira Quarta Muito cuidado Com essa curva aqui Pessoal Muita gente roda aqui Você vai estar De quarta ou quinta Aí você vai decidir Aí na hora Se você joga Com o campo manual né Tenta pegar Com o meio acelerador Só a pontinha da zebra Se você pegar muito aqui ó O seu carro vai perder A traseira E você vai rodar Quem já jogou aqui Sabe o que eu estou falando Você roda mesmo Passa nela com o meio acelerador Dá mais uma aceleradinha Joga a quarta Aqui a terceira Faz ela bem rente Aqui a zebra Bem rente Virou quarta Dá para o quinta Talvez sexta Vai depender de você Aqui você pode fazer De quarta ou terceira Eu faço de terceira É terceira Pode esgoelar a terceira Debaixo dessa placa No alto Deixa eu só dar Tá vendo essa placa aí ó Do Fanatec Você vai estar aqui De terceira E aqui você vai começar A frear Vai jogar a segunda Vai vir bem rente aqui ó Não pega essa parte Amarela da zebra Viu Só a parte vermelha Senão o seu carro Vai pular muito Vem aqui Só a parte Da zebra Vermelha com branco E aqui você Pode até pegar um pouquinho Dessa zebra aqui ó Mas cuidado Para não cortar Os limites da pista Terceira Quarta E aqui você vem subindo Conforme o carro pedir Você vem subindo Bem mais rente Dá uma abridinha aqui ó E pronto É mais ou menos Isso o traçado Pessoal Precisa de treino Essa pista é uma pista Muito técnica Mas assim Dá para pegar o jeito dela Não é tão difícil Assim não Vou dar uma volta Rápida aqui Para vocês verem aqui É Vai ter erros Viu Eu estou pegando Essa pista aqui Ainda sem assistência Tá osso Eu não vou falar As marchas Mas vocês podem olhar Aí É aqui que eu falei Nossa errada grotesca aqui né Ó Os terceiros Errei né Ó Cortou Não tem problema não A gente vai dar mais um Vamos lá Vamos lá Vamos dar mais um V吹 Não tem problema não Eu nãooco Ele Eu 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos dar só mais uma aqui, só para divertir. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora são uma da manhã de quarta-feira, né? Não tem como render bem, né? Hoje é um dia cansativo. Eu estou piorando os tempos aqui, mas assim, independente disso, eu só queria mostrar para vocês aqui. Vamos ver como é que é o traçado dessa pista da Espanha. É um traçado que eu particularmente não gosto. Mas então foi isso, pessoal. Qualquer dúvida, coloquem nos comentários. Eu respondo vocês lá, tá bom? Muito obrigado aí por acompanhar o canal. Vocês são 10, viu? Muito obrigado mesmo. E a gente está junto aí. Dividindo conhecimento, aprendendo, errando. Aprendendo com os erros, né? Faz parte. A gente se vê no próximo vídeo aí. Tudo de bom para vocês, tá? Até mais aí.